Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Cleberson Lima falando do canal KR Imóveis e Construtora Dicas na Obra. E hoje o vídeo vai ser um pouco mais simples, mas porém de muita importância. Por quê? E o vídeo de hoje nós vamos falar de limpeza, uma ferramenta a qual sempre tem que estar limpa, né? Então eu usei da última vez e como muito serviço para lá e para cá, ela ficou quase um mês parada aqui. Nós vamos usar de novo, mas para isso tem que fazer a limpeza dela, do quê? Que é uma riscadeira, tá? Eu já vou mostrar ela aqui para vocês. Aí pessoal, como vocês estão vendo, essa é a riscadeira que nós vamos fazer a limpeza. É uma riscadeira da marca Cortag pra Master 115, tá? Ela tem aqui praticamente, consegue cortar um porcelanato que dê até um metro, digamos, né? Então ela é mais travada aqui, ó. E vamos estar tirando os dois suportes das duas pontas, dessa ponta e da outra ponta lá, tá? Então para tirar o suporte nós temos que virar ela ao contrário. Ela é presa aqui, pessoal, deixa eu só mostrar para vocês. Ela é presa aqui por duas porcas e aqui tem dois parafusos Philips, tá? Que prendem ali a outra parte de plástico. Então nós vamos soltar essas porcas aqui primeiro. Acredito que seja porca 10, isso mesmo. A porta tem uma roela de salto, é uma roela de salto não, é uma roela de salto não, tá? Vou soltar o outro lado. Ó, pessoal, já retirei, tá? De toda a peça dela, tá bom? O suporte tá aqui, ó. Tá? Agora nós vamos fazer a limpeza nessa parte aqui, tá? Vamos tirar essa daqui também por baixo e vamos fazer a limpeza nessa parte. Só, retirado também, tá? Então estava bem suja. Vamos fazer a parte da limpeza. Primeiro eu faço uma escovinha. não é de aço, tá, pessoal, ela é de pelo mesmo. A gente aqui que fica resto de cerâmica, de porcelanato, né? Os cortes. Ó. Tá passando aqui o... Remox, tá, removedor de ferrugem. Não tem quase nada de ferrugem, mas é bom porque ele é um produto meio ácido. E ele já faz a limpeza, já da... Não tem quase nada de ferrugem, né? Não tem quase nada de ferrugem, né? Não tem quase nada de ferrugem. Não tem quase nada de ferrugem. Eu acho que o mesmo é que ele já faz a limpeza, né? aqui temos aqui a parte onde que é que corre na parte principal vamos tirar o você tem que notar pessoal um bom corte ela tem que estar rodando aqui essa rodinha aqui tá e ela tá bem travadinha vou ter que passar um desgripante deixar lá vai ficar top tira os cantos dela tá ele sai facilmente é uma peça dele e dá para sair facilmente certo beleza como que tá de sujeira aqui pessoal você tem que tirar tudo isso aqui tá agora pessoal nós vamos tirar as pontas aqui dela tá onde fica vamos tirar esse daqui agora posição do ferro não vamos trocar pessoal ó vamos tirar o ó e esse aqui nós podemos lavar por completo tá e esse daqui também nós vamos passar o removedor e vamos lavar ele por completo E aí 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 aqui ó o 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